Tal como os adultos, as crianças e os jovens só conseguirão manter-se motivados quando as suas necessidades básicas estiverem satisfeitas. Por exemplo, se o seu filho estiver com fome ou com frio, dificilmente conseguirá acalmar, concentrar-se e manter a atenção numa determinada tarefa. Muito menos conseguirá estar motivado para a realizar. O que conserve, fundamentalmente, aos estudos é o papel dos pais, mães ou cuidadores promover a motivação dos jovens. Então deixamos agora convosco algumas estratégias para o poder fazer. Hora das dicas. Fique bem em casa. Linha Municipal de Apoio Psicológico. Reconhecimento e valorização igual a mais confiança e autoestima em si próprios. Assim contribuímos para um bem-estar emocional. Motivação. Uma necessidade intrínseca do ser humano. Para motivar os seus filhos, primeiro, acredite nas capacidades deles e encoraje-os todos os dias. Um elogio, um abraço. Uma palavra de incentivo fará sentir-se mais valorizado. Segundo, incentivo-os com um sistema de recompensas. Não são necessários prémios caros. Ter a atenção dos pais e o tempo em conjunto são as melhores recompensas. Terceiro, usa criatividade e estimula os seus filhos com estratégias diversas e interessantes. As crianças e jovens gostam de aprender coisas novas e de desafios constantes. Lembre-se, quando estão curiosos, estarão mais motivados. Quarto, comunicação. Comunique de forma clara e use exemplos práticos. Como todos nós, as crianças e os jovens precisam de perceber a utilidade dos conteúdos que estão a aprender. Caso contrário, a motivação irá desvanecer-se. Sugestões de atividades que promovem a motivação. Caça-palavras, labirintos, pintura, leitura, artesanato, pesquisas sobre diversos temas, fazer uma receita de um bolo, realização de tarefas domésticas, criar desafio diário, semanal e mensal. Linha Municipal de Apoio Psicológico. Liga 961-918-269 ou 966-414-459. Fique em casa. Caso tenha questões ou queira falar sobre o caso particular do seu filho, a linha de apoio psicológico do município está ao seu dispor nesta fase de emergência. Conte com Deus. Conte com Deus. Conte com Deus. Conte com Deus.